meu deus um bravo grandão outro diferente meu deus nossa meu deus meu deus olá gatinhos e gatinhas tudo bem convos seis, hoje vai gravar vídeo corredor estou aqui de comer vai sejam bem-vindos ao canal dela sensacional, incrível, maravilhosa e pequenininha sofiatube pessoal, hoje nós vamos gravar um desafio um pouquinho diferente com a ajuda dos inscritos nós estamos aqui com a Rafaela um super salve, Gustavo, estamos com o Neto Rafa Pig, Montovani todo mundo aqui vai participar desse desafio que é se cair ou morrer tira um item no final das contas vamos ficar todos aqui que vocês sabem não precisa falar então bora lá começar bora, 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 bora antes não, 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 antes deixa seu like, like tube isso mesmo se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo porque metade das pessoas que a gente não é inscrito então bora lá começar bora lá, vamos ficar, vamos esperando é, eu vou esperar porque eu não quero cair não meu deus do céu vem vem papai, cuidado estou tomando cuidado que eu não quero cair não porque a gente não tem não tá muito devagarinho eita, você vai cortar caminho mesmo, não é? ai, cuidado pelo céu ai, esse aqui eu odeio ai, aqui tem loja ai, meu deus, esse odeio também ai, não cai gente, pelo amor de Deus aaaaah morreu papai, já foi o primeiro eu vou tirar o primeiro vai ser o cabelo meu deus do céu já tirei o cabelo meu deus, eu sou muito ruim no final nós vamos, como cada um de nós vamos ficar como cada um de nós vai ficar meu deus papai sem cabelo agora como na vida real meu deus ai, meu deus do céu ai, eu acredito cuidado subi, cuidado subi ai, eu vou esperar eu vou esperar você, tá? para a hora que a gente começar ai, não já tira o item já tira o item já tira o item deixa eu ver eu vou começar a tirar o meu tira o cabelo também tira o cabelo eu vou falar pra você tirar o cabelo tira o cabelo cabelo, tira o cabelo tira o cabelo fica careca cabelinho tira o cabelo vai tirar o cabelo assim eu vou tirar o meu fone ok tá bom agora reinicia vamos lá vamos lá tá doido meu deus vai vai vem vem olha o que tem caramba tira o cabelo ai não vale não é vale vamos lá vamos lá vamos lá a gente não pode cair tomo cuidado pessoal tomo cuidado tomo cuidado tem muitas luzes aqui tem que concentrar muito e trailei cai não papai cai não papai não morre ai papai não morre de novo veja eu não vou cortar caminho tá muito bem não corte caminho mesmo porque ai porque ai que não vá nessa parte o que não acredito não acredito não acredito morreu eu morri infelizmente eu vou tirar minha cara eu tô de boa tá gente eu tiro um item só vamos lá infelizmente acontece né acontece acontece né eu consegui então vai lá quero eu você continua passando vamos ver se você consegue continuar passando eu tô ficando totalmente desespero meu Deus do céu vai tira agora você tira o cabelo tira o cabelo não vale tem que tirar um item grande quero eu ser careca Sofia careca de como vai tira o cabelo tira o cabelo tira o cabelo fala aí pessoal Sofia deve tirar o cabelo ou não eu tô eu tô falo dela tirar o cabelo o cabelo vai ser mais justo maravilha na próxima ela tira não tem problema não na próxima ela tira não tem problema não não tem problema não na próxima ela tira vem meu Deus do céu papai tem que tirar a sua qual você tirou? eu tirei a carinha eu tirei a carinha e o que que eu quero arrumar a carinha padrão olha você faz isso achei que você tirou o bichinho você tá rindo do seu pai? é isso? não achei que você estava rindo do seu pai quase achei que você estava rindo do seu pai isso é um pecado não estou rindo mas que lindo agora eu peguei muito obrigado agora você está rindo da minha cara? não você está me trolando não passei passei no amarelo pela primeira vez primeira vez? me enganou esse vermelho eu não acredito tem como ver direito meu Deus do céu vem aqui vou ter que tirar agora a minha brusa gente então fica com a brusa diferente eu tirei já tirei já tirei já tirei já tirei não acredito nisso não acredito nisso é muito difícil esse corredor é muito difícil é mais difícil que o Tower of Hell pessoal tá conseguindo é mais difícil que o Tower of Hell tá muito cuidado usa stifte não? não acho bem mais fácil para pular o stifte não acredito meu Deus vai Sofia estou torcendo para você não cair estou torcendo agora tira o cabelo não tira o cabelo não 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 tira o cabelo tira o cabelo vai tirar o cabelo agora pessoal torcendo para tirar o cabelo vai tirar o cabelo tira o cabelo pronto agora tira o cabelo Sofia cara cara cadê você? cadê você? cadê você? meu Deus meu Deus meu Deus ai caraca eu não quero cair de novo não gente não quero cair de novo eu não quero cair de novo não eu não quero cair de novo não porque eu vou ter que tirar minhas não pode falar vou ter que tirar meu tênis minha calçola de banho meus Deus eu não quero ver quero ver agora que vai tirar o que vai continuar o que vai tirar palm o que vai tirar regenerar vaosá regenerar o pessoal ai galera calma ai não foi não foi ai eita eita foi vai tirar vai tirar tirou a carinha agora tirou a carinha colocou a carinha quadram agora é a carinha padrão pessoal olha como eu to aqui irreconhecível Vem cá, Zofia, vem cá, vem cá na frente aqui, ó, vem cá, meu Deus, meu Deus, eu acredito, Deus, aqui é a Sofia do meu lado, tudo de vermelho, eu gostei dessa skin, pessoal, acho que eu vou adotar ela, o que vocês acham? Olha a Sofia ainda, ó, coitadinha, gente, vamos lá, tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez passar isso, porque eu acho que tá muito vergonhoso já, vocês não acham, pessoal, se vocês estão chegando até aqui, ó, quer participar desse desafio, vem no Discord, que a gente sempre avisa quando a gente vai gravar, aí vocês podem participar das informações com a gente, ó, aproveita aí, caiu de novo, tá se inscrevendo, ah, fica assim, vai me tirar a roupinha de gadinha agora, cadê, cadê, Sofia? Olha a Sofia, pessoal, olha como é que ela já ficou, gente, olha que ela caiu, olha, olha isso, tudo bom, vamos lá tentar passar isso aqui de novo, pra ser humilhado, se eu morrer, eu vou mudar do meu corpo, Vai mudar outra parte do corpo, quero ver, quero ver como você vai ficar toda quadrada, a barriga, a barriga, nossa senhora, vai ficar estranha, Sofia do céu, não acredito, não acredito que você já morreu, você já morreu, morreu, não acredito, agora fui eu, que corpo, vou mudar o meu tronco agora, desabilitar o tronco, deixar o tronco padrão, vamos lá, Eu também, ó, reiniciando aqui, ó, regenerar o personagem, regenerar, Sou moro, cadê tu, Sofia, cadê tu, já reiniciado, nossa senhora, essas pernas, olha como é que eu já fiquei, pessoal, olha como é que eu já fiquei, Tá bom, eu tô tirando seu bichinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê tu, meu mocego eu não tirei ainda, olha como é que eu tô, pessoal, olha como é que eu tô, meu Deus do céu, Meu Deus, vai, 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 só pode tirar meus braços, se eu morrer, acabou de tirar o braço, eu tiro meu mocego, vamos lá tentar passar, vamos tentar passar mais uma vez, ai meu Deus, pessoal, torçam por nós, torçam por nós e esqueçam, não, Ah, essa perna era muito difícil, não acredito, não, até que agora, já estão os braços, vamos lá tirar então, Ai meu Deus, tá pegando meu mocego, pronto, acabou, agora acabou, eu tô totalmente até sem o meu companheiro querido aqui, Você é meu companheiro querido agora, agora eu estou renascido sem o meu companheiro querido, cadê você, Sofia, cadê você, Sofia, cadê você, cadê, 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 tô vendo ninguém, meu Deus, Meu Deus, tá irreconhecível, Sofia, meu Deus, que isso, gente, olha isso, pessoal, somos gêmeos agora, olha o que viramos, olha o que viramos, Olha o que viramos, olha o que viramos, não, não acredito, vamos lá tentar passar, vamos lá tentar passar mais uma vez, a última vez, meu Deus, Agora, concentration, concentration, 30, 1 e 1, vamos lá, vamos lá, pela beiradinha, pela beiradinha, não, ai, perdi, perdeu de novo, acabou, Boa, vou ver se eu consigo passar, essa parte tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, não vai tirar mais um que, Sofia, tem mais um, tem um troco pra tirar ainda? Tem? Eu acho, não. Tem um troco pra tirar ainda, não? Eu acho que eu vou chegar no final dessa, hein, eu acho que eu vou, 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 eu acho, pessoal, que a gente vai ter que fazer sabe o que? Acho que agora a gente vai ter que encerrar o vídeo, porque acabou toda a nossa peça, agora a última peça que a gente vai retirar é nós mesmos do jogo, Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, um super beijo e abraço pro coração de vocês, vocês são maravilhosos, sensacionais, incríveis, um super beijo no coração E, like, salve, inscreve no canal, deixe seu gostei e tchau! Um beijo e um salve pra todo mundo que participou, pra ela aqui, monotólico, esqueci os nomes, eu falei no começo, mas um salve pra todos vocês, um beijo no coração, tchauzinho!